Vai se entregar pra mim, roubar a primeira vez Vai delirar de amor, sentir o meu calor E vai me pertencer Sou pássaro de cor Que gata seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amar com o peito louco Quero teu amor bandido Minha alma é viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim do teu segredo Tira do teu sossego Ser bem mágo que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Tua nova paixão Fiz pra mim Tão longe do chão Serei a seu pé Nas asas do teu corpo Rumo ao teu coração Permita sentir Se entregar pra mim Com a boca do teu corpo Homem eterna paixão Vai se entregar pra mim Qual a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de cor Pensa no pássaro Que gata seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amar com o peito louco Quero teu amor bandido Minha alma é viajante Coração independente Coração independente Com você Corre perigo Tua fim do teu segredo Tirar o teu sossego Ser bem mágo que um amigo Não diga que não Não negue a você O novo amor Tua nova paixão Fiz pra mim Tão longe do chão Estreia os seus pés Na lágrima do meu corpo Rumo ao teu coração Permita sentir Se entregar pra mim Na lágrima do meu corpo Minha eterna paixão